Fala rapaziada, bem vindos a mais um vídeo do canal Gioja Abrantes e hoje vou mostrar para vocês um passo a passo, um tutorial de como fabricar cordinhas de estender roupa uma super corda resistente usando garrafas PET além de ajudar ao meio ambiente, você vai fazer um produto de ótima qualidade e sustentável então vou mostrar para você todo o passo a passo acompanha, se não for inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele super like para ajudar, beleza? Primeiro passo pessoal, você vai pegar uma garrafa, vai tirar a tampa, tira o rótulo e corta o fundo da garrafa PET eu uso esse cortador de fundo que tem o disponível aí se vocês quiserem adquirir muito prático após cortar o fundo da garrafa PET, você vai usar um filetador regulável esse aqui eu tenho disponível para vender e também tenho tutoriais que se você quiser assistir para fazer o seu também, vou deixar o card aqui acima você assiste e faz um para você ou entra em contato comigo e compra um muito simples, viu? só adicionar ele aqui essa lâmina é onde está o segredo, onde você regula a espessura do nalho que você quer eu uso essa parte aqui fixa no local e vou enchendo daquela bobina para o vídeo não ficar muito longo, eu já vou esticar o nalho na bobina para você ver, viu? depois que você botar o nalho aqui na bobina, você vai usar essa máquina aqui, eu fiz com cubo de bicicleta e uma corrente e um motor velho de tanquinho, né? quem acompanha o meu trabalho aí já viu que as máquinas eram um pouco diferentes e eu fiz essa modificação você vai amarrar uma perninha aqui, ó e vai esticar até lá no outro lado que é onde tem um rolamento com um distorcedor é muito importante que você tenha esses separadores, porque você vai botar o nalho aqui, na hora que ele estiver torcendo, não enroscar um no outro essa peça também, ela é muito importante, ó você pode ver que ela gira ela vai acumular a rotação de lá e depois vai vir distorcendo, né? você prende ela aqui, ó e volta com o nalho tá vendo? duas perninhas em um eixo vem aqui o mesmo processo vai levar lá vai amarrar lá e vai voltar pra isso eu vou pausar pra o vídeo não ficar muito longo quando estiver prontinho que eu for ligar a máquina aí eu vou mostrar pra vocês é um trabalho é um trabalho um pouco cansativo mas a qualidade do produto no final recompensa, viu? fica um produto de boa qualidade tem uma ótima aceitação sem contar, né? o bem que a gente tá fazendo tirando as garrafas pet do meio ambiente é muito importante que esses pedacinhos de nalho que você corte você vai deixando separadinho pra não ficar no meio ambiente porque não adianta, né? cortou aqui usa-se esse separador que eu vou mostrar a você lá no final vou ligar aqui e vou pra lá mostrar a você porque ele vem distorcendo e vem fazendo a cordinha você liga aqui, Paulo e eu vou pra lá lembra que tava preso aqui? ela vai esticando então tem que soltar e aqui vai diminuindo o tamanho lembra que antes era um carrinho de bebê e ele andava e ia distorcendo a cordinha agora eu estou fazendo com essa montana e esse eixo foca aqui bem pertinho olha a qualidade pessoal, olha a qualidade desse varal bem torcidozinho e a importância que eu deixei de usar o carrinho lá e estou usando o peso é pois ele vai vir distorcendo perfeitamente não vai, as rodinhas não vai enganchar no chão e dar trabalho aquele quebra cabeça, né? então inovou ficou bem mais fácil de fazer eu agradeço bastante a Deus por isso, né? a gente vai fazendo as vezes as pessoas me mandam mensagem o meu não está dando certo o que é que eu faço? tente tente se der errado desmanche faça de novo mas tente nunca desista o pessoal manda mensagem não estou conseguindo vou desistir esse é o erro não aceite o fracasso tente outra vez eu vou amarrar vou mostrar pra vocês ele prontinho depois como é que fica clica no botão de gostei pessoal se esse vídeo estiver sendo útil pra você se inscreve no canal compartilha pra geral beleza? 15 metros de varal coisa que eu usei 4 garrafas pet um produto de boa qualidade e se você quiser adquirir máquinas filetador cortador de fundo curso online me manda um direct lá no meu instagram arroba geojabrantes ou vai no meu whatsapp que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e eu vou te atender com a maior satisfação do mundo fique com Deus Jesus proteja a sua vida use máscara o negócio está pegando eu fiz o meu teste hoje graças a Deus testei negativo mas infelizmente a minha esposa testou positivo e eu tenho que usar máscara e cumprir o isolamento social fique com Deus e até a próxima tchau tchau